Das minhas composições, essa é a mais conhecida no Brasil Me perguntar como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Imaginar, essa é sensacional Boa sorte sem mim É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Tenho vergonha na cara e não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece tá legal Mas se você me perguntar como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Gra, 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 Gra Por dentro eu tô sensacional Gra, Gra, Gra Achou que eu ia ficar mal Gra, 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 Gra Ah, Gra, Gra, Gra Por dentro eu tô sensacional Eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal